. . . . . . Aplausos Me deixe de pé, viva comigo Me mande embora ou me mata de abrigo Califórnia de soma, de gramas não sofrido Camisa suada, estampada de Flamengo Me deixe de pé, viva comigo Me mande embora ou me mata de abrigo Califórnia de soma, de gramas não sofrido Camisa suada, estampada de Flamengo Me deixe em você mais do que já entrei em bares Te amo aqui, mas te amo em outro lugar No brilho, saliste, me amei ao que me pare Amor, você não vive, me faz favor, não vale Coração partido, espero que se repare Meu Deus, gratuito, espero que se repare Te troco de outros corpos, aprendi, vai e soltai Te porém, sem sereia, a gente é, a gente vai Saber o que o sol sabe, a cara de quem não vai Se te pergunto, o que o sol sabe, a cara de quem não vai e nada Próximo 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 Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL